Vamos lá. Só porque foi ontem isso, ontem saiu as datas e horários da Copa do Brasil. A gente não trouxe aqui no programa. Não, não, trouxemos. O primeiro jogo, inclusive, é Bahia e Grêmio. 4 de julho, terça-feira, Bahia e Grêmio, 9 da noite. E aí o de volta na Sudera, né? Botaram às 7. Isso, dia 12, quarta-feira, 7 horas. Então temos os jogos, então vamos lá, jogos de ida. 4 de julho, Bahia e Grêmio, 9 da noite. Dia 5 de julho, quarta-feira, 7 e meia. São Paulo e Palmeiras, 9 e meia, América Mineira e Corinthians e Flamengo e Atlético Paranaense. Tem um detalhe importante, tá? Diga. Tem Bahia e Grêmio seguido em 3 dias. Três datas consecutivas. Dia 1º, não, 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 porque tem um Botafogo no meio. Tem Bahia e Grêmio para o Brasileirão no dia 1º de julho, 6 e meia da tarde. Aí tem dia 4. Fonte Nova. Fonte Nova de novo, terça-feira, dia 4. Grêmio já fica lá. Bahia e Grêmio, como disse o melhor, agora na mata-noa. Certamente por isso votaram o jogo para terça-feira. Aí o Grêmio vem para Porto Alegre, pega o Botafogo aqui, pelo Brasileirão. Semana. O Grêmio vai pegar o centroavante, o... Tiquinho. Lambelo do Adams. E depois tem Grêmio e Bahia na volta da Copa do Brasil, dia 12, a 7 também. Isso aí, depois, no dia 12, tem o jogo de volta do Corinthians, 9 e meia, Atlético-Paranense, Flamengo, 9 e meia. Jogo de volta não, jogo do Brasileirão. Não, é o que eu estou falando aqui da Copa do Brasil. Ah, tá. Jogos de volta e aí na quinta o Palmeiras e São Paulo. Outra que não deu tempo de trazer. Ah, tá, não, o Grêmio pega o Corinthians depois do Grêmio e Bahia. Isso, isso. Lá no Itaquerão. Então, esse jogo, na quarta-feira, dia 12, às 19 horas, jogo de volta. Fala, Didi. Por causa da Copa do Brasil, mudou o horário do jogo do Inter, que já foi eliminado, mas o Palmeiras não foi. Então, o Inter e Palmeiras, que ia ser num agradável domingo, 11 da manhã, né, dada a temperatura e as condições. Passou para sábado às novas. Passou para o desagradável domingo, 6 e meia da tarde. Ah, que baita horário, né? Mas por que o jogo foi empurrado? O que muda? Porque o Palmeiras não ia ter o tempo mínimo de... Querido, 72 horas, acho que era. E é Inter e Palmeiras, né? Inter e Palmeiras. Pode ser a estreia do Leandro Valéu. No Beira-Rio, possivelmente seja. Pode ser que ele tenha estreado no jogo anterior contra o Fluminense lá no Maracanã. Boa. Ó, a novidade que veio ontem, né, já desdobraram aí na prensa especializada, mas a gente não trouxe o Vitão, acabou renovando com o Inter até o final de 2024. Porque a FIFA prorrogou naturalmente os contratos de quem está emprestado e fugindo da guerra. Boa. Então, o Inter não pagou, não gastou, não tem. Sim. Um outro assunto muito importante também, gurizada, até de serviço, porque vai ter transmissão da RBS TV, da Rádio Gaúcha. No domingo, ah, não tem jogo? Tem, tem jogo, sim. As quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino vão ser transmitidas em TV aberta. O Globo passa Inter e Ferroviária, né? Transmite Inter e Ferroviária às quatro da tarde, direto ao Estádio Centenário em Caxias do Sul, que tem o show do Jota Quest no Beira Rio, né? Show, que é uma outra possibilidade de ganhar grana nos estádios, porque não sabe o que vai estar acontecendo. Tem as Copas, né? Não é só o Brasileirão que comanda isso. Então, por exemplo, o Inter já soube que já tinha o Inter e abriu marcar o Jota Quest para uma data FIFA. Sabiam que teria uma data FIFA, porque tem que montar, vai ser um puta palco, né? E já tinha a tabela prévia do Brasileirão que previa o Inter jogando fora de casa na semana seguinte. Então, a mesma coisa pode acontecer com alguns shows na arena. Por exemplo, Roger Waters, pode pegar o Inter, pode pegar lá para ver. É pertinho de uma data FIFA. Eu não lembro, a data é novembro, né? Roger Waters em Porto Alegre. É novembro, dia primeiro de novembro. E o Inter no feminino, quem pensa, o Ferroviário é um baita time. É. O masculino é o Ferroviário. É, o Cândido. É o Ferroviário, né? Não é a Ferroviária. Não, é a Ferroviária. A Ferroviária. A Ferroviária. Eu falei com a Carol Freitas há pouco, para passar esse serviço completo aí. Ela disse que a Ferroviária é um time das maiores grifes do futebol feminino brasileiro. É Corinthians e Ferroviária. Sim, elas já disputaram o Libertadores, já foram campeãs brasileiras. É um grande adversário para o Inter. O Inter foi o quinto colocado da primeira fase e a Ferroviária é a quarta. Por isso, o primeiro jogo no mando do Inter, o segundo jogo vai ser em Araraquara. Algumas notícias que chegam a resvalar por aqui. Uma nem tanto. O Fortaleza está acertando com o Marinho. Que saudade. E o Santos comprou o Soteudo. Boa. Vamos todo mundo dar um abraço nele. Não, cara, vem cá. Dá um abraço aqui, cara. Dá um abraço. Que baita performance essa. De ouvinte. Não, cara. Não, ouvinte premiado como esse, cara. Ah, velho, que momento, cara. Que momento, Luciano. Você parou, cara. Tu superou todas as expectativas do ouvinte premiado agora. E um detalhe importante. É ouvinte premiado gold. Também. Domingo, quatro da tarde, RBS TV, Inter e Ferroviária. Isso. Futebol feminino, né? Até o fim do programa, tu vai dizer que antecipara o jogo do Grêmio na Bahia para terça. Isso. Não, tô ligado. O Diogo Léo falou, Joaquim. Ô, Lelê, de quem foi maior... Ô, Potter, de quem foi mais culpa? O Leandro Guerreiro ou o Diogo Rincón? Ah, eu acho que é o Diogo Rincón, porque rongou sem goleiro. Ele tá envergonhado, cara. Não, eu tô... Não, mas eu gostei do Potter. Isso é pra quem não ouviu o primeiro bloco, né? Boa. O Rádio é isso. É um paratelo ouvir de novo, né? E que o Bahia tá trazendo o Benfica e o Gilberto. Não, não falamos. Não falamos. Isso já é Grupo City. É, isso é uma... Mas tava na hora da SAF acertar. É, assim, a gente tava comentando a data do Grêmio aqui, eu, com todo carinho, ao torcedor do Bahia, né? Eu morei na Bahia, eu tenho uma irmã baiana. Cara, o Grêmio tá na semifinal da Copa do Brasil. Ah, calma nós, Potter. Não, não é vacina. Não é vacina, é que Copa... Eu vi o Bahia jogando aqui, tá? Eu sei que o jogo é... Tem que jogar concentrado. São duas chances, né? São duas chances. Olha, é bem difícil o Grêmio cair pro Bahia. É... Eu tô falando sério. A gente viu no Bahia... O Inter cansado. Cansadasso no segundo tempo. Sabe? O Inter fez dois azer no Bahia. Teve um momento no segundo tempo ali que correu perigo ali, enfim. O Tassio não erra aquele gol, né? Inacreditável. Mas, assim, cara, é difícil o Bahia... Ah, eu vi boa parte de Bahia cruzando ali depois da final da Champions ali. Ah, ô meu, é complicado. O Grêmio teve muita sorte nesse sorteio. O Bahia é o cara que ganhou dinheiro, mas não sabe de usar. Podia pegar Palmeiras, Flamengo e pegou o Bahia. E aí... E aí...